Mas há aqueles que fazem o Brasil sem mal. E que fingem falar em nome de uma instituição maior do que eles. Com a devida vênia, o general Luiz Eduardo Ramos, que é militar, chefe da Casa Civil, é o segundo militar que é chefe da Casa Civil, o que tem lá a sua graça. Então, assim, ministro e chefe da Casa Civil. Tinha um militar chamado Braga Neto, aí saiu o militar Braga Neto e foi para o Ministério da Defesa. Aí veio o general Luiz Eduardo Ramos, os dois da reserva. E o general Luiz Eduardo Ramos resolveu fazer uma homenagem ao exército e ao Bolsonaro, que hoje é dia do exército. Não confundir com o dia do soldado, que é em agosto, 25 de agosto, aniversário do Caxias. Hoje é dia do exército. O dia do exército, Bob Furruia, o Voibenes, o dia do exército é curioso porque é um dia que comemora quando nem ainda havia exército no Brasil. Porque o exército no Brasil, o exército brasileiro, passou a existir em 1822. E esse dia 19 de abril é uma referência a uma batalha à vida em 1648. Nossa, é a batalha dos Guararapes. Que foi a batalha que se seguiu a chamada fase da restauração. Por quê? De 1580 a 1640, Portugal ficou sob domínio espanhol, em razão da união das coroas portuguesas e espanhol. Em 1640, Portugal retuma a sua independência, digamos assim. E colônias portuguesas, mundo afora, muitas delas caíram sob domínio holandês numa parceria com a Espanha. Compreendem? Inclusive um pedaço do Brasil, que foi o chamado Brasil holandês, ou Nova Holanda. Pernambuco. Que muitos trouxas até hoje dizem que bom seria se o Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda. Isso tudo é uma tolice, não vou entrar no mérito agora, mas... Bom, não é verdade. Não é verdade. E tem a batalha entre o exército da coroa, de Portugal, aqui, e já portugueses nascidos no Brasil, isto é, filhos de portugueses aqui nascidos, portanto, de algum modo brasileiros só não mereciam essa designação, porque era uma colônia. Mas já eram nascidos aqui. Negros já participaram. Índios. Então foi assim, ah, o Brasil lutou contra a Holanda. E isso virou dia do exército, porque o exército pretende ser, então, a instituição que representa o Brasil. Por isso, esta batalha de Guararapes, ocorrida no Monte Guararapes, onde hoje fica a cidade de Jaboatão dos Guararapes, que é grudadinha ali, a Recife, ficou sendo o dia do exército. Está certo? Em fevereiro do ano seguinte, em 1649, houve uma outra batalha, de novo, vitória dos brasileiros, daqueles que lutavam em favor de Portugal, e depois, em 1654, houve a celebração da Pax, com a Holanda. E ficou sendo o dia do exército. Aliás, tem uma coisa curiosa, quem é da literatura, que é meu terreno original, um dos sermões mais sensacionais de Padre Vieira, o Bob Furrui, se chama Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal Contra as de Holanda. O Padre Vieira faz um sermão, dizendo que Deus tem que dar vitória aos portugueses. Porque ele diz assim, nós que somos os católicos, eles já caíram naquela religião lá, protestantismo. Eles já são os infiéis. E aí, Vieira é muito curioso esse sermão, porque esse sermão tem aquilo que se chama apóstrofe atrevida. Ah, você ainda não entende nada. Apóstrofe não é aquele sinalzinho? Não, querido, esse é o apóstrofo. Tá? Pelo amor de Deus. Apóstrofo. Aquele... Aquela vírgula que aparece em cima, sim, apóstrofo. Apóstrofe é outra coisa. Apóstrofe é quando você chama ao mundo cá de baixo uma entidade espiritual que não está entre nós. Entende? Bob Forruia. Um ente, como Castro Alves e Navio Negreiro, de novo. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio, sua loucura, tanto horror perante os céus. Você chama Deus cá pra baixo. E nesse sermão, todo ele, o Vieira, chama Deus. Ele diz assim, ô Deus, nós temos que ganhar. Eles são protestantes. Aí ele escreve assim, até peguei um trecho aqui, olhai, Senhor, que vivemos entre gentios, uns que são, outros que o foram ontem. Quer dizer, aqueles que não eram originalmente cristãos e se tornaram. E estes que dirão? Aí está falando, se nós perdermos, por exemplo, os índios vão pensar o quê? Que o nosso Deus não é bom. Então ele diz, que dirá o tapuia bárbaro sem conhecimento de Deus? Que dirá o índio constante a quem falta a pia feição da nossa fé? Que dirá o etíope boçal? Veja o sentido de boçal, que não é bem como a gente usa hoje. Está falando aqui dos escravos. Que apenas foi molhado com a água do batismo sem mais doutrina. Não há dúvida de que todos estes, como não têm capacidade para sondar o profundo de vossos juízos, beberão o erro pelos olhos. Dirão pelos efeitos que vêm que a nossa fé é falsa e a dos holandeses a verdadeira. Olha que sensacional. O padre Vieira cobrando que Deus faça os portugueses vencerem. Tem gente que até hoje, agora isso é século XVII, e Vieira escreve um texto maravilhoso porque ele foi um dos maiores escritores do mundo. mas aqui, claro, tem aquela ideia de que Deus está do nosso lado. Deus está com a gente e não está com o nosso adversário. Tem gente que pensa isso ainda hoje. E tem gente que finalmente não quer Deus de lado nenhum, prefere ao capeta mesmo, não quer saber de Deus. Entende? Muito bem, voltando. Dia do Exército, o general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil, esta contradição em termos, resolveu fazer uma homenagem ao Exército. E faz uma homenagem ao Exército. Minha mulher, hoje também é dia do índio. Eu sei, minha mulher, chega lá. E faz também. E ele faz uma homenagem botando uma fotinho dele junto com o Jair Bolsonaro quando eram ali, sei lá, soldados. E dizendo que os dois estiveram juntos e que o Exército esteve, estará e sempre estará com o Jair Bolsonaro, não importa o que, etc e tal. Obviamente, eu não consigo ler aquilo que está na tela, então eu vou pegar aqui para ler perfeitamente. Vocês conhecem, conseguem ler daí? Conseguimos, sim. Conseguimos. Então, alguém que consiga ler, leia. Vamos lá. O que é que disse o general? Vamos lá. No dia do Exército, não poderia deixar de homenagear essa tão valorosa instituição na qual tive a honra de servir por 47 anos e onde fiz amigos que levo para toda a vida. Na foto, em 1973, amigos da escola preparatória de cadetes, entre eles, nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. E continua no tweet seguinte, Servimos juntos a uma instituição que hoje possui como comandante supremo Jair Bolsonaro, que sempre poderá contar com seu exército. Assim foi no passado, assim é no presente e será no futuro. Exército de Caxias nunca derrotado. Parabéns. É evidente que quando o chefe da Casa Civil diz que o exército está com Bolsonaro, não importa, está fechado, é claro que ele está querendo dizer mais do que ele está querendo dizer. até porque, senhor Luiz Eduardo Ramos, o exército é muito maior do que o presidente da República. E o senhor não deveria fazer essa saudação. Porque o Jair Bolsonaro foi um mal militar. Em 1986, ele escreveu um artigo para a Verja, que vai aparecer aí na tela, ele era capitão, então, já capitão, ele escreve um artigo falando sobre os baixos soldos salariais. Ele acabou, ficou preso há alguns dias em razão desse artigo. Aliás, esse artigo tem uma curiosidade, porque logo no primeiro parágrafo, ele diz que alguns cadetes deixaram o exército e que eles foram acusados de praticar homossexualismo, consumo de drogas e mesmo indisciplina. E ele escreve, em nome da verdade, é preciso esclarecer que embora tenham ocorrido efetivamente casos residuais envolvendo a prática de homossexualismo, consumo de drogas e mesmo indisciplina, o motivo de fundo é outro, mais de 90% das evasões se deram devido à crise financeira, etc. A gente já vê ali desde cedo e desde sempre uma obsessão do presidente com este tema. Não só escreveu esse artigo, o que caracterizava claramente indisciplina, a coisa foi muito longe. Em 1987, em outubro de 1987, a Veja publicou uma reportagem demonstrando que Bolsonaro e Fábio Ramos, um outro companheiro dele de farda, planejavam explodir bombas na Vila Militar, na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, e em quartéis para protestar contra baixos salários. Acho que não é a isso que o general Luiz Eduardo Ramos está se referindo quando fala da fidelidade das Forças Armadas ao Bolsonaro e do Bolsonaro às Forças Armadas. Não, senhor? Mais do que isso, a Veja publicou um croquis feito pelo próprio Bolsonaro. Um dos planos era explodir a doutora do Guandu. Isso aí foi desenhado por ele. Porque abastece a cidade do Rio de Janeiro com água para protestar. Foi processado. Atenção, ele esteve com uma repórter da Veja. Fez o croquis de própria mão. Depois, claro, corajoso, como sempre, disse que nunca nem tinha visto a repórter. Contando aquilo que ao contrário da verdade que é mentira. teve um inquérito policial militar, acabou sendo milagrosamente absolvido, até porque o general Leone das Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército, não admitia que pudesse haver na sua tropa gente que fizesse isso. Olha que coisa bonita. Não admito! Mesmo diante das evidências. Ele acabou sendo absolvido, mas foi chutado do Exército. e foi ser deputado. General Luiz Eduardo Ramos, Vossa Excelência se refere a esse tipo de fidelidade às Forças Armadas? Acredito que Vossa Excelência não estivesse junto nesse plano ou não teria acendido na carreira. O general Luiz Eduardo Ramos não sabe, ou deve saber, porque ele sabe de tudo, mas eu tenho muitas fontes militares. E o general Luiz Eduardo Ramos não é, não é um bom porta-voz daquilo que acontece nas Forças Armadas. Como sabem os generais que me ouvem agora? o senhor pare de ficar pescando em águas turvas, porque na sua função de chefe da Casa Civil, o senhor tem de procurar a articulação política do governo, entre outras coisas, e não ficar ameaçando as pessoas com os quartéis. aliás, hoje, como bem lembrou a minha mulher, que também é Dia do Índio, na comemoração do Dia do Exército, naquela luta contra os holandeses, os ameríndios já estavam lá, não é mesmo? Os índios já estavam lutando e foram convocados à luta. Não há dúvida, né, general, que os militares tiveram mais sucesso, digamos assim, foram mais bem sucedidos do que os índios nesse processo, inclusive, de colonização. E ainda hoje. Não tente subordinar uma instituição que pertence ao povo brasileiro a um homem. O senhor usa a expressão para Bolsonaro ser o exército. O exército não é de Bolsonaro. Aliás, o exército também não é seu. O exército pertence ao Brasil. Não rebaixe a condição de propriedade de um homem. Vocês imaginem Joe Biden falando meu exército. nem Donald Trump há tanto se atreveria. Meu exército, seu exército. Já imaginaram Trump à época diante do Mark Milley dizendo meu exército? isso é uma coisa ridícula e, obviamente, uma ameaça. Mais uma. E o senhor sabe que não vai se concretizar. Se um dia vocês quiserem dar golpe, não será com o exército brasileiro que vocês vão dar golpe. Se um dia vocês quiserem dar golpe, vai ter que ser com milícia. Mas não vai ser fácil também não. pare de nos ameaçar. Nós quem? A sociedade civil. Seja um chefe da... Vem cá, general. Se o senhor fosse chefe de uma casa militar, o senhor não estaria numa democracia falando isso. Aí o senhor fala isso como chefe da casa civil? Hein? Não. O senhor não é porta-voz das Forças Armadas. O senhor nem mesmo é um bom representante do pensamento médio das Forças Armadas. O que vocês fazem é tentar incentivar a indisciplina do baixo oficialato. Há exemplo, aí sim, do seu amigo que, sob o pretexto de reivindicar maiores salários, se juntou com o outro para pensar em explodir bombas em instituições militares. O nome disso é terrorismo, não é, general? Não é terrorismo isso? No mundo inteiro é. Assim como a explosão da doutora do Guendulho. Lembrando que Carlos Lamarca é demonizado entre os militares porque na condição de militar assaltou um quartel, roubou armas e lutou contra militares. Aqui nós temos um militar planejando explodir bombas em instalações militares. não fica bem. O exército que tem que ser saudado é outro. Está falado? Está falado. Curso.